Olá, contei pra vocês no início do programa que a gente ia apresentar uma receita hoje que é um clássico natalino, eu até desconhecia, não conhecia nem a pronúncia, olha que lindo, parece um suspiro grandão, é isso mesmo, é pavilova, não é isso, Isabel Bucchi, bem-vinda mais uma vez, sempre com as suas receitas, sem açúcar, pelo que eu tô vendo aqui, é vegana também? Não é vegana porque a gente usa o cream cheese sem lactose, mas pra quem, e também vai ovo, na verdade, é clara de ovo, mas só não é então vegana, porque todo o resto ela é low carb? Ela é low carb, sem açúcar, sem glúten e quem não puder comer leite, vai poder fazer também sem o recheio que a gente vai fazer, então é uma opção sem leite também. Tá aí gente, conta um pouquinho, você falou na abertura que o nome então é o nome de uma bailarina. É uma sobremesa em homenagem a uma bailarina, que a pavilova é basicamente um suspiro grandão, e o suspiro é bem cremoso dentro, crocante por fora, e a gente vai colocar um creme branco, que na tradicional normalmente colocavam creme de leite batido, né, que é chantilly, e então a gente adapta também. Nossa gente, deve ser bom, hein, ainda com frutas vermelhas, que eu acho aquele equilíbrio perfeito ali do doce, né, vamos lá, vamos começar, daqui a pouquinho eu vou abrir aquela ali que tá na mesa, pra gente ver esse recheio. O primeiro passo, eu já tava dando uma adiantadazinha enquanto você tava lá, foi bater as claras em neve um pouquinho, eu vou dar só mais uma batidinha, porque a gente vai fazer o merengue, então o merengue é bater as claras em neve e depois adicionar o adoçante. Uma coisa interessante de falar, é que depois eu posso indicar uma marca de adoçante, mas nessa sobremesa é importante usar um adoçante que caramelize, então procurar um blend de adoçantes, provavelmente com talmatina, que é um tipo de adoçante, ou usar um açúcar demerara, se você quiser que também funcionaria. Tá, entendi. Mas se você opta, por exemplo, por xilitol, não fica tão gostoso e não vai ter essa textura meio de açúcar, sabe, porque ele não carameliza, então... Tá, nem xilitol, nem eritritol. É, eles não caramelizam, então a gente... e nem estévia também puro. O estévia poderia ser combinado com uma talmatina, que daí fica legal. E quem quiser saber o nome depois da marca, pergunta lá no Instagram da Bel. Sobe o sol! E quem quiser saber o nome depois da marca, pergunta lá no Instagram da Bel. E quem quiser saber o nome depois da marca, pergunta lá no Instagram da Bel. E quem quiser saber o nome depois da marca, pergunta lá no Instagram da Bel. E quem quiser saber o nome depois da marca, pergunta lá no Instagram da Bel. E quem quiser saber o nome depois da querida? Temos primeiro as claras. Em neve. Em neve. Adicionei a primeira metade do adoçante, porque ele precisa ficar bem misturadinho. E depois, enquanto vai batendo, eu vou colocando o restante. O restante. E por último, a gente coloca o vinagre e o amido de milho, que vai nos auxiliar na estrutura. Tá certo. E agora o grande segredo da pavlova é a hora do forno, que então a gente vai assar. Na assadeira, com papel manteiga. A gente vai pré-aquecer nosso forno, pode pré-aquecer a 180 graus, mas a gente vai diminuir pra 120. Porque ele tem que assar em fogo baixo e durante 90 minutos. Então assim, tem que ter paciência. Essa é a parte mais difícil. E aí se possível, deixar pelo menos uma hora depois de pronto, dentro sem mexer do forno. Porque daí ele vai terminar de assar e etc. E vai ficar com aquela textura que a gente quer. Aí desliga e deixa ele lá. Aí eu vou só mostrar como eu faço aqui. Pode, pode. Então, é bem rústico. Nossa, fica bonito, né? Olha que... Fica igualzinho, né? Assim, o tradicional. Não perde nada, né? E o sabor também fica bem semelhante. Aqui você vai moldando conforme você quiser. Se você quiser fazer em duas camadas, pode. Porque daí você passa o recheio entre as camadas. Também tem bastante gente que faz. E pra ficar assim, igual a gente tá ali da mesa, que ele é todo rústico, você vai... É esse. É com a colher, assim. É. Eu não fiz nada além disso. Vai colocando. E aí ele vai caindo, né? Porque depois, quando ele assa, ele vai ficando oco. E aí ele vai abrindo um buraquinho que a gente vai completar com o recheio. Gente, que máximo isso. Olha. É. Será, Glaucia? Você pesquisou isso? Ou você que tá falando, minha diretora? Eu vou dizer, a gente parece a saia da bailarina. É. Glaucia, eu não. Eu tô perguntando se ela pesquisou, se ela já sabia. Eu acho que tem uma história assim, eu não lembro exatamente. Mas pode ser que sim. Tá vendo? A minha diretora é cultura. Não, eu não tinha pensado nisso, mas é verdade. É um movimento. Né? Gostei. Arrasou, Glaucia. Vamos pro fone, então. Então, vou levar no forno 120 graus durante 90 minutos. Tá certo. Vou lá e já volto. Combinado. Porque o próximo passo é um creminho. Exato. Pra completar aqui o merengue. Que ele fica crocante. Eu preciso agora de uma parte, né? Que seja aquele recheio bem maravilhoso. Já volto. É, gente. A gente volta para o creminho dessa pavlova, que hoje estamos aprendendo. Toda adaptada. Olha, um doce assim, difícil imaginar, né? Essa adaptação. Mas, Isabel Buick tira de letra. E aqui é low carb. Sem lactose, né? Pra quem quiser fazer essa mudança. E sem glúten. E sem glúten também. Muito bom. Vamos lá. O primeiro passo vai ser bater o cream cheese com o adoçante na batedeira. Nossa, esse recheio vai ficar sensacional, hein, Bel? É porque o suspiro acaba sendo bem docinho. E aí ele fica bem equilibrado, sabe? Porque ele não é tão doce. Então vou bater com o adoçante, desculpa. Que é o mesmo, né? Que você usou. Aqui, por exemplo, poderia usar sem problema um xilitol e tal. Tá. Aqui pode outro adoçante. Porque a gente não precisa dessa textura de açúcar, sabe? Nossa, só esse creminho já dá pra comer de colher. Vou bater só um pouquinho. Tchau. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Vou reservar aqui só um pouquinho. E ele já está preparado para ir na pavlova. Nossa senhora. Ficou muito maravilhoso. Perfeito. Vontade de pegar a colher já. Agora para a calda. Não tem segredo. Então a gente vai usar frutas vermelhas. Opa. Se você não quiser fazer calda não precisa, tem gente que não faz, mas eu gosto. Ai, dá uma quebrada. É. Também gosto. Aí eu coloco o adotante, água e amido e deixamos no forno, no fogo, né? Até engrossar. Tirar aquele, chegar no ponto de... A fruta vai... De calda. É, começar a se despedaçar e tal. E aí a gente tem uma caldinha que é básica para várias outras receitas também. Nossa, que delícia. E combina agora com o Natal, com festas, né? Vamos lá. Então lá depois de todo o meu tempo no forno, da espera, eu tirei do papel manteiga a pavlova e aí eu coloquei aqui no prato para a gente servir. Gente, olha como fica. Que coisa. Ela vai abrindo mesmo. E tá vendo que aqui ela é bem cremosa dentro. Então ela tem essa casca e aqui ela é toda cremosa, literalmente. Entendi. Ela é molinha. Ela é mole. É bem gostoso. Aí eu vou completar com esse creme aqui. Olha, gente. Nesse buraco aqui. Adorei conhecer essa sobrevisa. Olha isso. Final do ano você faz, Bel? Em comendas? Esses tecnicamente não, mas a gente faz muitos outros. Muitos outros. Doces. É, porque eu fico pensando, né? É difícil até porque é assim, é um doce para... Para o transporte, né? É, você tem que fazer e também tem que comer, senão ele perde a estrutura. É. Né? Essa é a ideia. Então, ó, vou colocar um pouco da nossa calda aqui. Porque aqui já tá fria, né? É a água que a gente tava fazendo. E vou finalizar com as frutinhas aqui, só pra ficar mais... Gente, como é que a gente vai servir? Tô pensando aqui. Acho que a gente pode cortar. É, né? Vai... Assim, o recheio aí. Espalhar. E aí, meninos? Cara, amor, né? Cara, bem. Ai, eu adoro. A Bel trouxe bastante, pra todo mundo ser feliz hoje. Merecemos. Pronto. Nossa, que linda. E aí, assim, finalizou, vai pra mesa. Exato. Nada de geladeira, nada de... Não, é isso. Ela já tá pronta, nem o creminho precisa colocar na geladeira, só se você não for usar direto, né? Tá. Então, fazer o seguinte, quer deixar essa também na nossa mesa? Bel, qual que nós contamos, assim? Porque agora você vai me ensinar, se você quiser deixar aqui na frente. Ó, que linda. Temos duas. O que você prefere? Essa que você acabou de montar ou essa? Vamos nessa aqui. Vamos. Deixa eu só ver se... Ah, é. Os nossos pratinhos ficaram ali atrás. E a nossa colher, pra cortar, tem que ser alguma maior? Acho que dá pra gente tentar aqui. Tem, Juju, alguma colher maior? Tem? Ali? Ah, eu acho que tá ali no nosso pratinho. Pode pegar, pode pegar pra ela. Ô, gente, tô combinando total hoje, né? Foi super sem querer, porque eu nunca vejo as mesas que a Fuse faz antes. E eu já tinha escolhido o meu look, mas adorei. Bom, se você quiser ajuda, ah lá, o momento é esse. Cortou. Gente, isso é muito interessante. Aí, vem, ó, dentro fica parecendo um pãozinho. Ele já... E aí a gente tem mais o creme, então eu vou colocar aqui. Aí. É, bastante creme, ela. Nossa, que sobremesa interessantíssima, Bel. Gostei muito. Esse creme deve estar um espetáculo. Ó, essa aqui que a gente já acabou. Obrigada. E se você quiser ajuda, vamos experimentar comigo também. Ele fica parecendo um pãozinho dentro. É, ele fica bem cremoso, assim. Que é bem característico, realmente, desse docinho. Aqui, ó, assim. É, ó. Dá pra ver? Nossa. Mas agora vamos para a experiência, com tudo junto. Acho que aqui dá pra ver. Nossa, que delícia. Ficou bom. Eu gosto da casquinha. A casquinha. Bel. Ui, caiu tudo, gente. O que eu vou fazer besteira, pegar a casquinha assim. Pera, pera, pera. Tá bom, né? Ela derrete, né? Mas assim, dissolve. Agora, esse recheio que você ensinou, é o recheio tradicional, só que com todas as adaptações. Na verdade, o recheio tradicional é creme de leite fresco, que é chantilly. Ah, entendi. É chantilly. É, tem gente que coloca um pouquinho de limão e tal, mas eu fiz com essa adaptação de... De creme mesmo. Que é gostoso. Mas assim, ah, eu não quero fazer, não precisa, porque aqui ele fica super cremoso. Então, dá super pra finalizar só com a fruta, enfim. Não, eu tô chocada, porque é muito mais gostoso que chantilly. Faz com esse creme muito, e esse creme dá pra gente usar como base de muitas coisas. Obrigada. Imagina. Depois eu vou colocar mais creminho aqui pra mim, pra esse final. Uma deles, sobremesa super... E leve, pro verão. Elegante. Mas sabe o meu sobremesa elegante? Além de ficar lindo a forma de servir. E eu vou deixar o contato da Bel, porque assim, agora é época do ano que você trabalha bastante. Ainda bem. Eu imagino que tenha todos os panetones, chocotones, tudo sem açúcar, sem glúten. Na loja, vai ter uma nova loja semana que vem. Chega tudo semana que vem? Não, nova loja semana que vem. Mais uma loja, Bel, jura, parabéns. Olha, eu vou falar uma coisa, merece também com esse trabalho maravilhoso, sabe tudo. Então eu vou deixar aqui pra vocês um Instagram, que é o que a Bel coloca ali também, as receitas, a parte da escola, né? E lá também tem os endereços que ela tem, essas delícias pra todo mundo, tudo adaptado e muito gostoso. Arroba Escola Isabel Bucchi, arroba Escola Isabel Bucchi, tudo junto, você já encontrou o trabalho dela. Muito obrigada, Carol. Parabéns. Beijos. Volta antes do Natal, hein? Com mais novidades. Beijo. Beijo. Até. Nossa, que delícia!